A natureza cantou Essa obra hoje é arte No estandarte meu Seu passado é um poema Alegria é o seu lema Numa torre ele nasceu E o samba Cubre de branco a avenida Samba Quem tem amor demais Por esta vida Lá no céu a lua cheia Pareia a imensidade Vou ver se ele semeia na avenida E guardo no meu coração Marcando glória Marcando glória do tempo Ele se fez o maior Com a sua liberdade Na tristeza Meu nó E hoje A natureza cantou Como vai a lira agora E a folia ganhou O nosso mestre Ao romper da aurora Sua obra hoje é arte No estandarte meu Seu passado é um poema Alegria é o seu lema Numa torre ele nasceu E o samba E o samba Cobre de branco a avenida Samba Samba Quem tem amor demais Por esta vida Lá no céu a lua cheia Clareia Clareia a imensidade Clareia a imensidade Parece ele semeia na avenida E guardo no meu coração Marcando glória Marcando glória do tempo Ele se fez o maior Ele se fez o maior Com a sua liberdade Na tristeza Deu um nó E hoje Mano Jacinto é minha canção E no gingado da morena Levanta poeira no chão Vai subir poeira até o sol Raiá Quem gostar da brincadeira Vem pro samba E vem sambar Vai subir poeira até o sol Raiá Quem gostar da brincadeira Vem pro samba E vem sambar Vai subir poeira até o sol Raiá Quem gostar da brincadeira